A gente fala muito do que o país precisa, o país precisa disso, daquilo, mas eu acho que uma das coisas fundamentais que o país precisa é de patriotas, de pessoas que amem o país e que queiram servir, fazer algo para contribuir. O senhor não acha? Eu penso assim, gente, o Brasil é um dos países que mais tem potencial no mundo. O país é rico, o povo não é, mas o país é rico. Então nós somos algo da cobiça internacional. O Brasil só vai andar se você tiver lideranças que amem nossa gente, que estejam interessados no real progresso do nosso povo. Eu acho que isso é o mais importante, a base de tudo. Com certeza. E uma das coisas que eu procuro passar aqui no canal, comandante, é exatamente essa visão que a gente aprende na caserna, desses valores para o jovem que ainda não ingressou. Porque muitos dos jovens que me acompanham, aliás, a maioria dos jovens que estão aqui no canal, eles querem seguir carreira militar, mas logicamente que nem todos vão conseguir passar no concurso, outros vão mudar de rumo. Porém, mesmo assim, alguns desses valores vão perseguir, vão continuar com eles o resto da vida. E com nós militares é assim também. A gente aprende muita coisa e a gente leva isso para a nossa vida. Exatamente. A gente traz muitos valores da caserna, acho que isso é o mais importante. São os valores que a gente traz. Valores que serão úteis para servir a sociedade. Eu acho que o que pega no Brasil hoje é que tem muita gente querendo se servir do Brasil e não servi-lo. Aí fica difícil. Fica muito complicado. Fica muito complicado.